No vídeo de hoje, a gente vai ver outras vezes que a torcida chamou mais atenção que o jogo, com sua namorada ali do lado, pra quem será que ele piscou? Já na Inglaterra, os torcedores rivais trocaram telefone pra poderem se xingar. Essa torcedora aproveitou o intervalo para tirar um cochilo. Quando o mascote não cumprimentou a pequena torcedora, ela teve essa reação aí. Já esse torcedor mostrou ter uma pontaria e tanta com um aviãozinho de papel. O sósia do Neymar sempre causa tumulto por onde passa, e nas arquibancadas da Copa do Mundo não foi diferente. Esse senhor tentou mostrar sua habilidade com a bola, mas não percebeu que era um ovo. Mais um que chamou a atenção foi esse torcedor, que ficou imitando Bandeirinha. E é sempre bom ficar ligado no que está acontecendo em campo, porque senão pode acontecer isso. Outro momento inusitado foi quando um narrador árabe viu a torcedora na arquibancada e começou a cantarolar ao vivo. Mais um narrador que ficou sem jeito ao vivo foi o Paulo Andrade. Segundo tempo de Real Madrid-Valência, caralho Zé Espierre, tira o dedo daí menina, tudo pelo esporte, e pôs na boca, não, até já. Quem também deu o que falar foi o João, torcedor ilustre do América do Rio. Todo torcedor do América é maluco, eu lhe falo isso com toda clareza. O cara que é América é maluco, não é bom da ideia, mas o que é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? Então, nós estamos aí mesmo, né, para dar força. Ô, filha da p***, vai tomar no c***, o c*** da p***, vai embora do América, ô, filha de uma p***, filho da p***. Porra, esse cara ainda está aí, rapaz, fazendo o que, rapaz? Ô, injusto, filho de uma p***, vai levar um tiro nesse c***, seu filho da p***. O time do América é uma merda, pai, tô envergonhado, time filha da p***. Ô, justo, vai tomar no c***, filho de uma p***, fazer um gol. Ô, o time é uma merda, você vai querer gol, p***, faz um, leva três, a defesa é uma merda, a defesa é uma merda. Já esse menino invadiu o campo e levou a bola pra casa. Outro pequeno torcedor que invadiu o campo foi essa criança de dois anos. A mãe teve que entrar no gramado e ir atrás do filho. E quando o time não faz gol, o jeito é a torcida dar uma ajudinha, mostrando com algumas setas onde chutar. Voltando pro campo, José Mourinho atendeu um torcedor que pediu para tirar uma foto com ele. Essa torcedora do Internacional também deixou o Silvio Luiz desconcertado. Já a torcida do Criciúma ganhou um novo integrante, um cachorro caramelo. E não foram só esses torcedores que chamaram a atenção. No vídeo que tá aparecendo aí na sua tela, você vai poder ver outros momentos que a torcida passou dos limites. Clica aí e assista agora. Clica aí e assista agora. Clica aí e assista agora.